Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu que disse que não ia fazer vídeo, eis que fui obrigado a fazer. Por quê? Veja bem, está sendo divulgado nas redes sociais uma entrevista, um vídeo, sei lá, foi publicado pelo Haroldo, que eu tenho muito respeito, mas que ultimamente, pelo menos nesses últimos meses, ele vem pautando muito em vídeo, no apelo ao sensacionalismo, e nesse vídeo ele fala para a CLM, eu acho que é a CLM, que está para ocorrer algum grande evento no litoral, que ele vai elaborar um vídeo para melhorar, para destacar o que seria, mistura muita coisa, fala de clima, fala de anomalia do Atlântico Sul, Bom, eu vou pontuar cada coisinha dessa rapidamente, porque eu acho que vocês do canal merecem saber o que de fato é o risco, qual o risco, o peso de cada risco que está ocorrendo. Veja bem, com relação à questão de tectonismo, em primeiro lugar, no continente não há risco nenhum, zero de ter um mega terremoto, alguma coisa do tipo, zero, tá, porque nós não temos uma zona de falhas tectônicas, nós não temos nenhum tipo de fratura que esteja em movimento, o que existe de terremotos são acomodações, no máximo você vai ter aí, com relação à nossa região, no caso nosso território, o risco das minas, né, que o ser humano acabou exagerando demais, e isso aí pode gerar algum tipo de transtorno mais bem pontual. Com relação ao tectonismo ainda, o único risco que tem no litoral brasileiro, que é os únicos, né, que existem no litoral, mas que você não pode estar achando, ah, vai ser daqui a um ano, não, pode ser amanhã, pode ser daqui a dez anos, mil anos, não se tem essa certeza, a questão é que, por conta da imprevisibilidade, a gente tem que ficar atento. É a questão da fratura na falha de São Pedro e São Paulo, que a gente já vem falando sobre isso já faz muito tempo, e na região das Ilhas Sanduíche, o vulcão, e, claro, acabei de esquecer também, teve aquele aquecimento do Atlântico que não foi dado mais notícia. Fora isso, não tem nada de grandes eventos de ordem tectônica ou de ordem vulcânica que ameace o nosso litoral, tá certo? Então tem essa falha de São Pedro e São Paulo, que gera uma situação de risco. Tem nas Ilhas Sanduíche o vulcão, um vulcão submarino, certo? Que pode, determinada situação, pode entrar em erupção, quer dizer, ele é um colativo, e esse aquecimento do Atlântico, só isso, o aquecimento do assoalho aceânico. Com relação à questão do clima, isso já vem sendo cantado por vários técnicos, vários pesquisadores, de que nós vamos ter um agravamento do El Ninho agora no mês de janeiro, ou, melhor, a partir do mês de janeiro agora, um agravamento que vai até a metade do ano. Então, com relação à questão do clima, esse excesso de chuvas no sul do Brasil e seca no nordeste do Brasil é comum quando ocorre a União, tá certo? Mas, professor, tá chovendo muito o litoral, porque o litoral tem outra dinâmica pluviométrica, tá certo? Tem outra dinâmica, é a influência dos ventos alíseos e da convergência intertropical. Então, pode chover bastante agora. É claro que, nesse caso, existe o risco das enxurradas, que são desastres ambientais, desastres naturais, decorrente justamente desse avanço brusco de ventos, inclusive ventos ciclônicos, tá? Então, mas isso também é uma coisa que é previsível por conta da situação atmosférica que nós temos no El Ninho. Aí ele mistura também, ele vai falar da anomalia do Atlântico Sul. Mais uma vez, a anomalia do Atlântico Sul, o único risco que existe racional dela é a questão de uma tempestade solar atingir o sul, o hemisfério sul, e por nós termos aí um escudo da atmosfera mais reduzido, por isso que fala de buraco, da camada de ozônio ali naquela região, então, estamos mais sujeitos a ter eventos de ordem geomagnética, eletromagnética, então, certo? Do modo geral. Que vai afetar a comunicação, pode afetar o direcionamento, pode afetar os elétrons, eletrônicos, isso pode ocorrer. Agora, precisa aí ter uma tempestade solar altíssima, coisa que também já está previsto para que ocorra em 2024, que é a máxima solar que a gente já tenha falado. Então, observe que quem vai assistir o vídeo vai perceber que ele dá um ar de desespero, certo? Ele dá um ar de uma situação que vai ser inusitada, que já informou as autoridades há dois anos atrás, não sei o quê. Bom, eu estou esclarecendo, fica aí a critério de vocês analisarem, a minha recomendação com relação à questão do tectonismo, é só uma atenção para esses eventos que eu já venho mencionando, com relação à questão do clima, quem mora no sul do Brasil se preparar para muita chuva, quem mora no nordeste do Brasil para muita seca, e se preparar para as anomalias climáticas, que vão ocorrer por conta dessa variação de fluxo. E com relação à questão da anomalia geomagnética, ou a anomalia do Atlântico Sul, é uma atenção especial às tempestades solares, tá bom? Então é isso, gente, fique com Deus, tenha um calma, a gente tem umas redes sociais para poder mantê-los informados. Eu preciso muito que vocês acreditem que o canal pode fornecer informações para vocês precisas, e ajudem o canal com relação a isso, divulguem o link do canal, o canal precisa de mais inscritos, porque o YouTube só relaciona a divulgação do canal com inscrição, então vocês podem fazer a diferença divulgando vídeo para outras pessoas poderem acessar, tá certo? No mais, um grande abraço, fiquem com Deus, e na medida do necessário, eu vou refutando vídeos que estão teoricamente equivocados, e vou complementando com informações precisas, assim, se for necessário. Ontem eu gravei um vídeo dizendo que estou à disposição, caso vocês tenham tido algum tema, alguns dos temas que nós trabalhamos durante o ano, caso vocês não tenham compreendido bem, vocês possam deixar nas redes sociais. Nós temos o canal do WhatsApp, que é o canal aberto do WhatsApp, que você pode estar acessando, interagindo comigo, mesmo nesse período agora de recesso. Tem um canal do Clube de Membros, inclusive eu comentei um ato falho ontem, esqueci de agradecer aos membros do canal, que durante o ano deram todo o aporte necessário, muito obrigado, vocês têm segurado o canal, tenho a agradecer isso a vocês, porque cada vez que os membros permanecem a cada mês, o YouTube entende isso como interessante, tá certo? Você pode ajudar o canal com o Pix, contato, arroba, geoconexões.com, isso ajuda a manter o canal, isso nos ajuda a fazer pesquisas, tá certo? Porque a gente precisa, às vezes, adquirir um vídeo, ou adquirir habilitação em alguma plataforma, para poder ter acesso à informação, e é através desse apoio de vocês, que a gente consegue isso, melhorar o equipamento, enfim, tá bom? No mais, gente, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.